Oh, dê um high five pro seu vizinho, diga o poder do sangue é real na nossa vida Aleluia Oh, quem tem a promessa de Deus, viva aí na sua vida Yeah, adore então Yeah, yeah, yeah Aleluia Só quem tem promessa sabe dançar e adorar a Ele Aleluia Se tentam destruir-me, soltando da minha fé e até tramam contra a mim Querem entulhar meus forços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir Mas quem vai apagar, você não quer em mim A palavra da promessa que Ele me fez, me grita a me impedir Se decidir que estou, você me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez, minha sorte e Ele mudará Minha vez, minha sorte e Ele mudará Diz nessa promessa e diga O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez, minha sorte e Ele mudará Minha vez, minha sorte e Ele mudará Querem o diabo ou não Deus está no controle de tudo Nossas estações estão nas mãos dEle Se tentam destruir-me, soltando da minha fé e até tramam contra a mim Querem entulhar meus forços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir Mas quem vai apagar, você não quer em mim A marca da promessa que Ele me fez, me grita a me impedir E quem vai me impedir, se decidir que estou, você me prometeu É fiel pra cumprir Eu sei que chegará O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez, minha sorte e Ele mudará Diante dos meus sonhos O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez, minha sorte e Ele mudará Diante dos meus sonhos Prepara-me uma mesa Na presença Oh, deixa Ele sentar e Fuge minha cabeça E meu cálice faz transbordar Veja pela fé, ó Deus Prepara-me uma mesa Na presença Se prepare pra esse dia estar chegando Fuge minha cabeça E meu cálice faz transbordar E meu cálice faz transbordar Mas quem vai apagar O seu cara em mim A marca da promessa que Ele me fez E quem vai me impedir Se decidir que estou, você me prometeu É via pra cumprir É via pra cumprir Oh, a dor e tira O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez, minha sorte e Ele mudará Diante dos meus sonhos Eu canto por Deus O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez, minha sorte e Ele mudará Diante dos meus sonhos O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez, minha sorte e Ele mudará Diante dos meus sonhos Só quem vê isso acontecer Adore Aleluia Deus está abrindo oportunidades Deus está abrindo oportunidades pra nós Uma nova estação está chegando aí Chama a voz Colocar minha fé em Ti Caminhar 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 Sem ao lado olhar Diga Eu 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 Não creio E confio Não vou vacilar Não vou temer Vou crer Quem vai crer Quem vai crer que está pronto nesta noite Diga Oh Deus Deus Abra a porta Oh Yeah Lugar que tem só para mim Abre Deus Leva-me até o centro do teu coração Viva o que você está cantando E adorei Uh Nós cremos nestas palavras que estamos cantando Deus Guia-me segurando minhas mãos Aleluia Carrega-me quando não posso mais andar Ou Sinta o bálsamo dele Protege-me Leão da tribo de Judá Ou Só quem determinou diga Não vou Não vou temer Eu vou crer Se você está pronto pra crer Abra as mãos Entra, levante E diga Oh Yes Alguma que tem só para mim Leva-me até o centro do teu coração Oh Deus Oh Deus Abre a porta para mim É o lugar que tens só para mim Senhor Leva-me até o centro do teu coração É que as mãos sustentem as erguidas Ou crê que nessa noite Algo novo Deus vai liberar Algo novo Deus vai liberar sobre mim e sobre você O sobrenatural vai nos envolver O que estava escondido perto de nós Nós vamos olhar Vamos contemplar Vamos contemplar a bênção e vamos andar Acima do medo Acima da dor Acima da aflição Acima da dor Acima da aflição Ó Deus Ó Deus Abre a porta Ó Deus Ó Deus Essa é a nossa oração Senhor Do teu coração Do teu coração Do teu coração Ao lugar de comunhão Ao lugar de comunhão 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 Ó Deus Levanta o Senhor Aleluia Quem está feliz com Jesus Aleluia Levante a sua mão e diga assim Deus é bom E a sua dignidade Dura para sempre Aleluia Eu creio que Deus está neste lugar Aleluia Há um tempo novo de esperança para você Aleluia Há uma majestade aqui Aleluia Imperando nas nossas vidas Dominando a sua vida Aleluia Vire para quem está do seu lado E diga Deixa Deus Dominar a sua vida hoje Aleluia Glória a Deus A ação de Jesus Vai ser completa aqui Essa noite Aleluia Eu tenho certeza disso Que a presença de Deus Já é real Eu sinto a presença dele aqui Eu sinto a presença Tem alguém que está sentindo a presença dele aqui Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Vamos estar de pé neste momento Aleluia Glória a Deus Jesus é tremendo Aleluia Não há outra coisa melhor do que adorar a Deus Levante as mãos para o alto neste momento Aleluia Curve a sua cabeça Senhor Deus e Pai Nós estamos na tua presença Senhor Para te louvar Para bem dizer o teu santo nome Senhor Deus Acabamos ó Deus De levantar as nossas mãos Deus de cantar louvores De nos alegrar na tua presença Porque tu és a nossa majestade Tu és o nosso rei Aleluia Aleluia O nosso consolo É saber Que o Senhor Está no controle De todas as coisas Aleluia Deus Nesse período Eu peço ao Senhor Continue com as portas abertas Continue Senhor Com a benção dos céus Continue Senhor Abençoando as nossas vidas Quando neste momento Ó Deus O quarteto vai louvar o teu santo nome Ó Deus Eu quero aqui Junto com a tua igreja Bem dizer ao Senhor Aleluia A tua palavra diz Entrega o teu caminho Ó Senhor Confia nele E ele tudo fará Se porventura Entrou aqui a este santuário Alguma pessoa aflita Com problemas Dificuldades Aperto no coração O Senhor é o Deus Que liberta Que cura Que trata Ó Deus Sara todas as nossas feridas E resolve os problemas Ó Pai De nossa família De nossos entes queridos Senhor Deus De toda pessoa Que está a nossa volta E até os nossos problemas O Senhor Jamais Nos despede vazio Quando nós entramos Dentro de um santuário Para ouvir a tua palavra Senhor a tua palavra É cantada Aqui neste templo Senhor Deus A tua palavra É ministrada Aqui esta noite Senhor Deus Ah Pai Que cada um Possa sair daqui cheio E dizendo Senhor Verdadeiramente O Senhor Falou comigo Aleluia Bendito seja Para sempre O teu nome Aleluia A tua igreja Senhor está Neste momento Te adorando E dizendo ao Senhor Vem Espírito Santo Domina Domina a nossa vida Domina o nosso coração Faça Senhor Faça Senhor De acordo com a tua vontade E o teu querer Ó Deus E sairemos satisfeitos Sairemos felizes Ó Deus No teu nome Seja Toda honra Toda glória Para sempre E a igreja diz Amém Podeis assentar Neste momento Aleluia Em nome de Jesus Quarteto Apresentado Amém Amém Lua Amém 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 Ei Eu vi a face de Deus Eu pude ouvir sua voz Voz como de muitas águas Seu rosto brilhava mais forte que o sol Eu fui ungido por Deus Para trazer salvação Contra minha vida as portas do inferno jamais prevalecerão Viva em lestar Viva em lestar Aleluia, Cristo vivo está Viva em lestar Viva em lestar Aleluia, Cristo vivo está Viva em lestar E a face de Deus não permanece igual É transformado e recebe poder contra as hostes do império do mal Eu fui ungido por Deus Para trazer salvação Contra minha casa as portas do inferno jamais prevalecerão Viva em lestar Viva em lestar Viva em lestar Aleluia, Cristo vivo está Ele levou sobre si as nossas maldições E o castigo E o castigo que nos traz E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele E o castigo que nos traz a paz E o castigo que nos traz a paz E o castigo que nos traz a paz Aleluia, Cristo vivo e está Aleluia, Cristo vivo e está Jesus Cristo, vivo e está Jesus Cristo, vivo e está Meu Deus, eu vou morrer, Senhor Eu não posso morrer, eles querem me apedrejar Eu não posso morrer, eu não posso morrer Apedrejada, eu não posso morrer Apedrejada Sabi? Essa mulher foi pega em adultério e pela lei de Moisés ela tem que morrer Apedrejada 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 E atire a primeira pedra Apedrejada 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 Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado Apedrejada 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 Aleluia! Mesmo assentados, vamos ler o Evangelho de João 8. Todos acharam? Porém Jesus foi para o monte das oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei que nos mandou Moisés, que a tal seja apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles tentando-o para que tivessem o que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E com isso, insistiam-se, perguntando-lhe. Endireitou-se e disse-lhes, Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. E tornando-se, inclinou-se, escreviam na terra. Enquanto ouviram isso, saíram um a um, começando pelos mais velhos até o último. E ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, Mulher, aonde está aqueles teus acusadores? Ninguém te acusou? E ela disse, ninguém, Senhor. E ele disse, Jesus, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Nessa pequena leitura que nós fizemos, nós podemos meditar em tantas coisas. E eu gostaria que, nesta oportunidade, você pudesse... Se encaixar. Quantas das vezes nós... Temos dois lados aqui. Quantas das vezes nós estamos rodeados de pessoas com pedras, querendo nos apedrejar, querendo nos acusar, querendo apontar os seus defeitos, os seus erros. Mas nós servimos a um Deus, como foi ministrado aqui pelas irmãs. Um Deus que não está querendo nos acusar, querendo nos envergonhar. Nós servimos a um Deus que tem um amor e uma misericórdia que vai além dos nossos pecados. E é esse Deus que está aqui nesta noite. E eu gostaria que você aproveitasse essa oportunidade, como aquela mulher diante de Jesus. Quantas das vezes nós entramos e saímos da mesma forma. Hoje você tem a oportunidade de estar diante do Pai. Aproveite essa oportunidade. O Senhor estava ali calmo e sereno. E Jesus falou, como se Jesus tivesse falado, ok, vocês querem apedrejar, vamos só colocar uma ordem aqui. Nessa multidão, nessa confusão. Vamos só colocar uma ordem. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Vamos colocar uma ordem em quem vai começar apedrejando. E Jesus voltou a se inclinar e a escrever sobre a terra. E Jesus não estava ali acusando ninguém, nem quem estava com a pedra na mão, e nem aquela mulher que foi pego em adultério. Mas Jesus estava ali, quem sabe nós que estivemos aqui ontem, que ouvimos um pouquinho sobre a lei de Moisés e não a lei do Senhor. Quem sabe Jesus estava ali escrevendo na terra e escrevendo lei de Moisés. A mulher foi pega onde? Em adultério e segundo a lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada. Quem sabe Jesus poderia estar ali escrevendo na terra. Lei de Moisés, mais de 600. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem não se encontrar em nenhuma dessas falhas de mais de 600, comece. E hoje, nessa noite, eu gostaria que você pudesse refletir sobre isso. Todos nós falhamos, todos nós pecamos. Mas todos nós estamos hoje aqui com a oportunidade de colocarmos, muitas das vezes, o que nós temos nas mãos, que nós queremos acusar ao próximo. Colocarmos no chão e examinarmos a nós mesmos. Porque como nós lemos todo primeiro domingo do mês, e como foi feito hoje na Santa Ceia, nós temos a oportunidade de examinarmos a nós mesmos para que não sejamos condenados. E foi o que aconteceu ali. Cada um se examinou a si próprio, viu? Que não era digno de julgar aquela mulher por um ato dela. Então eu vou colocar ao chão porque eu não sou digno. E o único ali que era digno de poder julgar aquela mulher. Ele perguntou, aonde está os seus acusadores? Aonde está aqueles que pensam que podem te acusar por algo errado que você fez? Se eles não te condenam, eu também não. Mas Jesus dá uma pista, vai e não perques mais. Todas as vezes que nós entramos na casa do Senhor ou que nós dobramos os nossos joelhos, que nós entramos diante do Pai, nós temos a oportunidade, o Senhor nos dá dicas. Eu te perdoo, vá e não perques mais. Naquela oportunidade Jesus estava ali para livrar aquela mulher. Mas quem sabe se ela continuasse no mesmo ato, ela não teria essa mesma oportunidade. Que nós possamos entender que hoje o Senhor não está aqui para nos julgar, o Senhor não está aqui para nos condenar, o Senhor está aqui com a sua mão. abençoadora, mas que nós possamos sair daqui e entendermos a palavra que será ministrada sobre o nosso coração. E entendermos que nós não vamos entrar e sair da mesma forma, mas nós vamos aproveitar a oportunidade que o Senhor nos dá de sairmos e não pecarmos mais. Eu gostaria de te pedir que você se colocasse em pé, colocasse a mão sobre o seu coração. Amado e soberano Deus, na Tua presença, Senhor, nós estamos. Pai, nós queremos te louvar, ó Pai, porque o Senhor é Deus nas nossas vidas. Pai, e quantas das vezes nós entramos diante da Tua presença, nos sentindo, Senhor, como aquela mulher, talvez tão impuros, ó Pai. Senhor, meu Deus, mas quantas das vezes nós também somos aquela multidão querendo apedrejar, ó Pai. Quando nós esquecemos das nossas falhas, dos nossos erros, e o Senhor sempre vem com a Tua mansidão, ó Pai. e nos mostra, Senhor, aonde nós temos errado. Senhor, meu Deus, nesta noite eu venho pedir ao Senhor, ó Pai, a cada um, Senhor, dos Teus filhos, das Suas filhas que aqui entraram, Senhor. Senhor, meu Deus, venha aproveitar esta oportunidade de estar diante do Mestre. Senhor, Tu és o nosso Mestre. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Tu és, Senhor Deus, tudo que nós temos de mais precioso. E quando nós entendemos, ó Pai, que não temos como viver se não for aos Teus pés. Pai, ajuda-nos, ó Pai, a aproveitarmos esta oportunidade de estarmos diante do Senhor, ó Pai, e não saímos da mesma forma, Senhor. Ministra sobre o nosso coração, ó Pai. Ministra sobre as nossas vidas, Senhor. Ministra, Senhor Deus, Deus, de uma forma diferenciada, Senhor. Deus, como foi ministrado nesta manhã, ó Pai, que para muitos de nós, venhamos começar um calendário novo, ó Pai. Venhamos deixar para trás, ó Mestre, todo o passado. Possamos deixar para trás, ó Pai, todas aquelas coisas, Senhor. que entristece, que acusa, Senhor. Mas que possamos, a cada dia, nos aproximarmos mais do Senhor. E entendemos que o Senhor é o Deus das nossas vidas. Que o Senhor é o Deus, ó Pai, que nos levanta do chão, ó Pai, quando nós estamos prostrados. que possamos entender, meu Mestre, que nós não somos nada sem o Senhor. Que por mais que nós possamos errar, ó Pai, Tu és o Deus que nos pega pela mão direita e nos coloca no caminho, ó Pai. Eu peço a Ti, Senhor, meu Deus, nesta noite, corações é quebrantados diante da Tua presença, porque diz a Tua palavra que o Senhor não desprezará. Meu Mestre, eu clamo ao Senhor neste momento, ó Pai, porque eu sei, ó Deus, que o Senhor vem buscar uma igreja, Senhor, sem marcas, ó Pai. O Senhor vem buscar uma igreja, Senhor, que busca uma vida de santidade contigo. E por isso eu te peço, Senhor, venha contemplar, ó Mestre, nesta noite, Senhor, o povo que Te adora, em espírito e em verdade, Senhor. Ninguém aqui venha se sentir, ó Pai, acusado, Senhor, mas que todos aqui possam sentir envolvidos com o Teu amor, ó Pai. Envolvidos com a Tua misericórdia, Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, meu Deus, esta unção, ó Pai. Venha pairar sobre os corações, ó Deus. Pai, que possamos entender o recado que o Senhor nos dá, ó Pai. Quando o Senhor nos diz que devemos ir, mas sem percarmos mais, ó Pai. Deus, ajuda-nos, ó Espírito Santo de Deus, a vivermos, ó Pai, seguindo os Teus passos. O Senhor não falou que seria fácil, mas o Senhor falou que o Senhor nos ajudaria, Pai. Que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Tu és o Deus que nos sustenta. Por isso eu peço ao Senhor, ó Pai, se é que tiver um dos Teus filhos clamando, ó Deus, por familiares, ó Pai. Por vidas, ó Deus, que precisam ter um encontro com o Senhor, ó Pai. Por vidas que precisam, ó Pai, ter um encontro, ó Pai, com a saúde que só vem de Ti, ó Pai. Senhor, aonde tiver vidas aqui, clamando, ó Senhor, eu peço a Ti, Senhor, ouça o clamor dos Teus filhos, ó Pai. Resgata lá baixo e as ceias, ó Pai. Os que estão desgarrados, ó Pai, resgata aqueles que estão desviados, ó Pai, longe dos Teus caminhos. E eu clamo a Ti, ó Pai, que a Tua bênção, Senhor, venha nos invadir, ó Pai. Nesta noite, mais uma vez, Senhor, eu Te louvo, Senhor, eu Te agradeço, Senhor, porque Tu és Deus, porque Tu és Santo, ó Pai, e merecedor de todo o nosso louvor e a nossa adoração. Obrigada, Senhor, por este privilégio, porque não foi nós que lhe escolhemos, mas o Senhor que nos ia escolher, é o Senhor que nos separou, é o Senhor, ó Pai, que nos tirou de detrás das malhadas, como fez com Davi. É o Senhor que nos separou, ó Pai, nos ungiu, ereia, subé que canta, laias. é o Senhor, ó Pai, que deu atenção àquela mulher que somente tocou nas Tuas vestes, ó Pai, e ela foi curada, meu Mestre. Deus, Tu és o Deus, ó Pai, que não nos deixa desamparados. abraçados. Ah, Senhor, que os Teus filhos possam sentir, ó Deus, abraçados pelo Senhor nesta noite. Que os Teus filhos possam sentir, ó Pai, que o Senhor é o Deus das nossas vidas. Obrigada, Senhor, por este privilégio de Te servirmos, ó Pai. Obrigada, meu Deus, ministra sobre nós, porque nós estamos como aquela multidão, ó Pai, assentado aos Teus pés, ó Mestre, para ouvirmos, ó Pai, o que o Senhor tem a falar sobre os nossos corações. Não o que nós queremos ouvir, ó Pai, mas sim o que nós precisamos, Senhor. No Teu nome, Senhor, receba o nosso louvor, ó Pai, como um aroma suave diante da Tua presença. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Aleluia. Aplauda o Senhor. E a igreja pode se assentar. Aplausos. Glória. Glória. A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama a glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, ao barulho de milagre, levantando um exército de vidas. A igreja pode se assentar. A igreja pode se assentar. Tentaram acabar com a base da igreja, sem ela a terra não voariam o céu. Ela não teria forças pra durar, não haveria missionário em algum lugar, mas o plano não deu certo. Tentaram nos calar matando alguns irmãos, mas nada adianta os filhos viram mais. Ovo do povo, o povo ensina a prisão, ovo do Deus e o céu esterecendo o chão, assumindo a missão. O golo do Senhor é o que prevaleceu, Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalá-la, por isso o inferno vem a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está fora, o tempo em toda parte. A igreja vem, quebrando trate bem, pra salvar alguém. A igreja vem. A igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas de chuva e do mal. A cruz da pátria é o resto da vitória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as bocas do inferno, com a luz do milagre levantando o fogo do perfeito. E a igreja chanta, a igreja vem. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalá-la, por isso o inferno vem a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está fora, a igreja vem, quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem. A igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas de chuva e do mal. A sua parte dela é todo glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as bocas do inferno, com o marido, com a luz do marido, com aquele que brilha mais que a luz do sol, com aquele que brilha mais que o mal é que a luz do sol. Glória, com medo em glória De glória em glória Reflete a glória A igreja vem, vem Mas que a luz do sol E quando a terra lhe sobe o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem Com barulho de milagre levantando um exército de filhas A igreja vem, com aquele que brinda mais perto do sol E se torna as pernas destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem, arrebentando com as portas do império Com barulho de milagre levantando um exército de filhas A igreja vem, arrebentando com as portas do império E a igreja vem, arrebentando com as portas do império Glória a Deus Quem gostou? Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Jesus Aleluia Eu sinto que Deus está neste lugar Aleluia Nesta noite desta conferência Dizemos que Deus tu és bom e tua misericórdia Oh Deus tu és bom Deus tu és bom e tua misericórdia Até pra sempre Até pra sempre